E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta no Remonster Pokémon e hoje é o dia da loucura, cara. Olha só que da hora que é esses Zaptos, cara. Olha que bonitão. Ele tá tendo um evento aí pra você poder comprar pontos, mas eu não vou comprar ainda não, cara. A gente tem que jogar sem gastar grana. Essa é a grande verdade. Mas é o seguinte, tá tendo rolando um evento e esse evento vai acabar logo, logo. Eu quero aproveitar que é esse cara aqui. Ele vai acabar dia 3, entre dia 3 e dia 4. É, só que isso aqui é o horário da China, né? Então tem que ficar esperto. Se você gastar certa quantidade de cristal, você pode ganhar um Umbro Shine até um Haryama Shine, cara. Olha que legal. E você pode ganhar, na verdade, até um 1000 Shine. Então, só que você tem 18.000 de cristais. Eu quero ganhar esse Haryama Shine, tá? 1.500, é 1.500? É 1.500 de cristal. Eu tenho 2.700. Só que é o seguinte, pra eu fazer isso aqui, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ser o cara mais louco hoje. Eu vou comprar 10 cápsulas, tá? De cristais. Porque se eu comprar, ó, vai 10 cápsulas e garanta um Pokémon. Então eu vou ganhar 2. Eu vou ganhar além deles, eu vou ganhar ou um Gengar, que é o que eu tô mais querendo, né? Ou esse aqui também, um Arcanine, esse Electroid, não. Magnetrick ou um Jotium. Então, eu posso ganhar algum desses Pokémons ou até outros Pokémons. Na verdade, eu quero um Gengar. Mas, eu vou comprar esses 10. Então, pra isso, eu preciso completar uma pequena missãozinha aqui. Isso é só pegar uns Pidgeys. E aí, eu vou ter os 2.800. E aí, cara, eu vou pegar o nosso Haryama Shine e tentar pegar um outro Pokémon também. Né? Vamos lá pegar esse Pidgey Happy Debs aqui, que é o que interessa. E aí, a gente já ganha o cristal que a gente precisa pra fazer essa loucura. E eu vou recuperar isso aí, tá? Ah, eu tô gastando um cristal, isso é louco. Não, isso é que eu consigo recuperar rápido. Por quê? Eu venho todo dia e compro umas 9 missões, na verdade, né? E cada missão me dá bastante cristal. Então, eu recuperei esses cristais aqui rapidinho. Na verdade, eu já tinha gastado cristais com outras coisas. Mas, é rápido a gente poder recuperar o cristal. Tem que aproveitar esses eventos aí, que são Pokémons únicos, né? A gente vai ter uma coleção muito boa. Vamos lá, pegar mais um Pidgey. Eu tenho que pegar 3 Pidgeys pra poder ganhar 15 cristais. E aí, a Pokébola. E aí, eu consigo já fazer essa loucura dos... Tomara que eu ganhe meu Haryama, né, cara? Eu não sei, eu vou gastar esses cristais aqui. Tomara que ele me dê também. Será que o jogo espere que eu gaste cristal com outra coisa, né? Não sei. Se não for, eu vou ficar muito louco. Porque eu quero aquele Haryama, né? Não é muito louco. Vamos lá, mais um. Ok. Dá mais um Falsop aqui. E eu já vou pegar o meu terceiro Pidgey. Agora eu não lembro se ele falou Pidgey ou Pidgey outro. Pidgey outro, né? Pidgey outro. Pidgey outro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Venha, filhão. Venha pra luz. O que? Isso. Isso. Pessoa um telefone, tocando. Ok. Mais um. Nice. Completei essa quest. Vou ganhar meus 15 cristais. E aí a gente vai ter 2 800. E vai poder garantir um Pokémon. A gente vai ter. Eu espero que seja o Gengar. Tá? E é possível que a gente consiga ganhar também o Haryama. Nice. Aqui, ó. Tá vendo essas missões, ó? Eu posso resetar elas 3 vezes. Então dá 9 missões. Aqui, ó. Tenho que capturar um Pokémon tipo fogo. Pra ganhar uma caixinha, uma Pokébola. Picar todas as Pokébolas. Que tem que ir pelo mapa, né? Então se eu dou um Refresh que eu consigo outras coisas também. Bom. Sem enrolar muito. Vamos lá. Deixa eu vir mais pra cá. Um lugar mais limpo. Olha o Mewtwo, que louco. Olha o que todo mundo é o Mewtwo. Vamos tentar então fazer o nosso esqueminha de 10 cápsulas. 2 800 cristais. Provavelmente vamos garantir que eu vou ganhar um Harekend. E eu posso ganhar um Pokémon. Tomara que seja o Gengar. Ah, eu tô nervoso, cara. Não é fácil não. Mas vamos lá. Pronto. 10 cápsulas. Tomara que venha o meu Gengar. Lapras. Caraca, veio um Lapras. Mano, que louco. Que louco. Vem um Lapras. Nossa, não acredito. Kátia. Ganhamos um Lapras. Cara, que top. Que OP. E eu ganhei mais um Schemite aqui. De evento. Nice. Agora, eu tenho que ver o meu Hariyama, né? Eu não ganhei o Hariyama. Eu não ganhei o meu Hariyama. Deixa eu ler. Ah, eu tenho que comprar. Para ganhar o Hariyama. Ai meu, tu vai. Quanto que custa isso? Eu não vou comprar. Para comprar 1.500. Eu tenho que gastar quantos dólares? 30 dólares? Ah, esquece o Hariyama. Fica aí para a posteridade. Eu não vou gastar dinheiro. Que ser nem ferrando. 304 dólares. É, não vai. Não vai. Não vou ganhar meu Hariyama. Não vou. Vai ficar para depois. Mas, 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 deixa eu completar isso aqui. Fez uma loucura, mas eu consegui um Lapras, cara. Cadê você, garoto? Cadê você, gatão? Olha aí. Olha que lindo, cara. Caraca. Vamos aqui para o Trainer. Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu tirar você. Cérebro, foi mal. Deixa eu colocar o nosso Lapras. Put o Bag. Deixa eu colocar para seguir o Lapras. Fazer inveja no pessoal aqui. Olha aí, pessoal. Tem um Lapras, ó. Ih, 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 ih. O cara tem um Gara dos Vermelhos. Ah, meu Deus. Toda vez que eu tento ostentar com alguém, sempre vem com o mais forte, cara. Mas, eu tenho um Lapras, cara. E eu não paguei por ele. Ah, que bonitinho. Olha que da hora. Lapras. Cara, que sensacional. Muito bom. O Lapras já dá para dar um break no Lapras? Ah, gatão. Vamos lá. Ah, cara. Eu vou tentar dar um break nesse Lapras. Vou colocar ele para treinar. Para ficar forte. Mais um. Lapras vai para o azulzinho, hein, Lapras. Ok. Está no verdinho. Vamos para o azul. Azulzinho. Vamos para o azul 2. Ah, eu tenho que chegar no level 20 para colocar. Ok. Eu justo. 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 Bag. Não tenho nada. Não tenho. Cadê? Não. Mas. Vamos colocar o nosso Lapras para treinar. Quem vai sair? O nosso Snorlax. O nosso. Quem que está fortão aqui já. O Suicune. O Suicune já está forte. E vamos colocar o nosso Lapras. Lapras. Start training. Olha aí que beleza. Olha que beleza, cara. Cara, foi um... Eu não sei se foi um bom negócio. Talvez tenha sido. Eu queria, na verdade, um Ganger. Mas um Lapras é um épico, né, cara? Onde que eu ia conseguir um Lapras assim, né? Então, eu acho que eu vou juntar mais grana, cara. Mais cristais e fazer esse esquema de novo. Um Lapras. Olha que top. Que chute. Boa. Deixa eu dar uma olhada nos esqueminha dele. Movimentos não tem nada ainda, tá? Porque ele está bem novão ainda. Mas aqui, ó. Eu vou conservar a resistência e o speed. E vou tentar aumentar na defesa. Mas para isso eu tenho que bloquear aqui, ó. E para isso eu tenho que ter 120 cristais. Para poder aumentar só esses lados aqui. Eu vou esperar. Vou acumular um pouco mais. E já. Fazer isso daí, certo? Deixa eu mudar aqui. Tirar esses. Orelhas secas daqui, ó. Gente. O que vai vir? Ah, uma ovelhinha. Tchau, ovelhinha. Me dê o dinheirinho aqui, ó. Ok. Deixa eu só bloquear. O meu Onix. Look. E o meu Lapras também, né? Cadê você, garoto? Ah, o Lapras está aqui. Meu look. Ah, eu tenho que estar na... Ah, tem que estar... Pera aí. Stormer PC. Look. Ok. Deixei, filhão. Fica aí. E cadê o meu outro malucão? Celebi. Celebi volta. Put you bag. O Caesar volta também. Caesar. Você continua treinando. E vem pra cá. O meu... O meu... Cadê o meu outro malucão? Cadê o Lapras? Cadê o Lapras? Lapras. Olha que bonito. Olha que beleza. Então, cara. Eu tenho que pagar pra ter o meu Hariyama. Ah, não. Aí não vira, né, cara? Realmente eu queria ter esse Hariyama aqui. Aqui, ó. Acumulativo para compra de cristais em montante durante o evento. O evento vai de 3 e 4 de janeiro. Ah, então se eu comprar esses cristais, eu ganho isso aqui, ó. 600 cristais a um Umbro. Se eu comprar uns 600 cristais... Ah, cadê? Aqui em cima. Vou gastar 10 dólares pra ter um Umbro Shine e 30 dólares pra ter o Hariyama. Não vale a pena, viu? Não vale a pena. Fica, vamos tentar o máximo mesmo conseguir na mão, cara. Vou ficar comprando esses negócios e não vira. Bom, mas tá aí. Conseguimos um Lapras. Eu já queria fazer essas cápsulas aqui. Fazer um tempo, eu só queria achar um momento bom. Eu achei que a gente ia gastar... Conseguir com esse Hariyama aqui. Mas não deu muito certo, não, cara. Não deu muito certo. Deixa eu ver isso aqui. Valor, eu acho que é isso. Ah, eu posso trocar cristais por itens. Olha. Ah, legal. Entendi. Os VIP cards aqui são os exclusivos. Ah, é bom de casa. Você ganha um card, compra um card e ganha isso aqui. Bom, mas é isso aí. Ganhamos um Lapras. Já estamos bem na finta. Aí, bonitão. Eu tô level 58. Vou tentar dar uns upgrades nesses caras logo, logo. Certo? E aí, então é isso aí. A gente se vê na próxima. Deixa o seu gostei pelo Lapras. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.